Vem aí, Jani Albertoni e Vander Rabelo do Circo Escola Bicadeiro Pra votar nesse casal 030310 88417 Torpedão 88417 Confira Jani e Vander Rabelo Corpo Escola Bicadeiro Corpo Escola Bicadeiro Corpo Escola Bicadeiro Jani Albertoni, a super topódio e atriz Ao lado, o seu professor Vander Rabelo A última atração de hoje no Circo do Faustão Malavarismo Daqui a pouco tem as videocassetadas A última atração de hoje no Circo Escola Bicadeiro Atenção, galera! Atenção, galera! Atenção, galera! Incendiando a galera, Jânia Oberturi. Ivan Bramelo. Olha os aplausos da galera aqui em São Paulo, no estúdio da Globo. Olha os aplausos da galera no Circo do Faustão, no Rio de Janeiro.